Cheguei, no baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo Bob Marley É só os bandidos marotos embrazando na night Cheguei, no baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo Bob Marley É só os bandidos marotos embrazando na night Chega de nave portada, as cachorras já querem encostar Meia na canela, com isso não mostra o moleque é pá Pois encostas já roubando a cena, importado chamando a atenção No poço alto e blate, que é pra ficar mó chavão No pescoço 18 quilates, as bandidas já miram o brate Vamos dar um pião de hornete e depois cortar o iate Camarote pra nós é talate, esse Dante quer mandar no baile O novinha então vem com nós e pode ficar à vontade Tá ligado que é os ovacena entrando na tua mente Arrastando todas bandidas com sorriso envolvente É os garoto problema, as novinha repara e explica Os moleque é mó chavão e na verdade me excita Aquele eu quero me casar e de boa levar minha vida Vou tentar luchar e gozar, ser a patroa da firma Sabe por quê? Sabe por quê? Cheguei, cheguei No baile funk como o rei do baile Queima do mar do bordo no estilo pop Marley É só os bandes do mar ou tem brazando na Nike Cheguei, cheguei No baile funk como o rei do baile Queima do mar do bordo no estilo pop Marley É só os bandes do mar ou tem brazando na Nike Chega de nave importada, as cachorras já querem encostar Meia na canela, começo no monstro com leque é pá Pois encostas já roubando a cena, importado chamando atenção No poço o alt-blad que é pra ficar mó chavão No pescoço 18 quilates, as bandidas já miram o brade Vamos dar um pião de hornete e depois cortar o iate Camarote pra nós já tá light, esse Dante quer mandar no baile O novinha então vem com nós e pode ficar à vontade Tá ligado que é os ovacena, entrando na tua mente Arrasando todas bandidas com sorriso envolvente É os garoto do problema, as novinha repara e explica Os moleque é mó chavão e na verdade me excita Aquele eu quero me casar e de boa levar minha vida Vou tentar luchar e gozar, ser a patroa da firma Sabe por quê? Sabe por quê? Cheguei No baile funk como o rei do baile Queima do mar do bordo no estilo pop Marley É só os bunch do maroto, tem pra santo na naife Cheguei No baile funk como o rei do baile Queima do mar do bordo no estilo pop Marley É só os bunch do maroto, tem pra santo na naife Valeu DJ Fabinho, é nóis